Olá, eu sou o Milho e hoje vamos reagir aqui ao que me mandaram depois dos últimos vídeos de react. Teve um que muita gente me mandou e eu não faço ideia do que seja, mas vamos ao vídeo. Lembrando que tá calor, eu tô gravando com a janela aberta pra entrar um ar, eu moro em prédio, então se houver gritaria é lá embaixo, tá no condomínio. Ah, Milho, o que você não põe o ar-condicionado? Vai ter, tá bom? Em breve, mas por enquanto não tem. Então vamos gravar assim. Pra começar, olha, eu não gosto de reagir em sequência, assim, a mesma página, mas hoje teremos o começo do vídeo, pelo menos, com a página novamente Sou Eu na Vida, porque é um post que mais de uma pessoa me mandou porque falou que eu tinha que ler isso em vídeo, que não era nem pra eu ler antes, que era pra eu ler só no vídeo e mandou o link. Eu pedi pra produção abrir pra ver se não era nada perigoso, não é? Posso mostrar aqui? Então, vamos reagir. Ó, ó, o post é esse aqui e diz aqui, ó, relatos de pessoas que tiveram experiências nada agradáveis com crianças sinceras. Ou seja, aparentemente, é um post de crianças sinceras demais. É isso. Todo mundo fala que toda criança não mente, mas a gente sabe que isso é mentira, que se você já foi criança, você já mentiu alguma vez na sua vida. O primeiro é isso aqui, ó. Na quarentena, eu só dava aulas de máscara. Quando finalmente eu pude ir pra escola sem máscara, meu aluno falou, Tia, eu achava que a senhora era bonita. Que mancada. Olha, lembra aquela reportagem? Lembra que já podia ir sem máscara pra escola e o menino não queria porque ele se achava feio? Que mancada. Mais um aqui. Aqui só repete, né? Aqui tá os postos. Vamos lá. Meu esposo começou a ficar careca, calvo. E meu sobrinho perguntou a ele por que ele cortava o cabelo daquele jeito. Não é possível. Olha, é só falar que ele é fã do Prod, né? Nossa, o Prod é muito anos 90, né? Prod entrega a idade. Você lembra do Prod? Como era o cabelo do cara do Prod? Comenta aqui embaixo. A minha menina, com 3, 4 aninhos, foi no mercado comigo, viu um rapaz anão e disse na frente dele, Olha, mamãe. Ah, não é possível. Eu quase morri do coração. Pedi desculpas. Deixei as compras lá. Peguei ela. E corri pra casa pra corroer minha vergonha. Quase chorei. Ah, olha. Isso aqui foi a espontaneidade da criança incontrolável. Eu não tenho como, né? Tipo a criancinha aquela vez olhando pra mim e falando, Olha lá o palhaço. Olha lá o palhaço. Não dá pra controlar. Você só faz. Minha filha, com 5 anos, depois de tomar banho comigo. Mãe, sabia que atrás parece que tu é geladinho? Ai, bom, vamos pensar que a mãe é meio translúcida, né? Ou ela é vermelha, ou ela é verde, né? Não sei se é isso. Minha filha me viu chorando, igual eu tô chorando agora de rir, pelo menos, né? Minha filha me viu chorando e eu disse que estava triste porque eu engordei. Então ela falou, não chore, mamãe. O mesmo Deus que fez o magro, também fez o gordo. Olha essa criança pregando já a igualdade desde pequenininha. Parabéns. Um dia, uma menininha, filha de uma colega, olhou pra mim e começou a chorar muito sem parar. A mãe dela perguntou por que ela chorava. E ela respondeu que era porque eu tinha a testa muito grande. Quase quebrei a minha cadeira. Que bancada, gente. Olha, isso aqui é bancada. Imagina a criança, olha, você começa a chorar. Porque você tá chorando porque a testa dela é grande. Ai, ai, eu tô tanta risada que às vezes eu tenho que olhar pra cá porque é pra ver se eu tô aparecendo na imagem porque senão eu vou começar a dar risada aqui, ó. E aí você não vai me ver mais. Próximo. No meu aniversário de 40 anos, meu afilhado perguntou. Dinda, na sua época tinha dinossauro. Deve ter umas perguntas dessas, assim, pra parente. Que, né, o familiar programou pra criança perguntar. De maldade. Deve ter uns negócios assim. Toda maquiada. E o aluno, olha a tia. Maquiada. Tá bonita. Parece minha tia quando tava... Gente! Quando tava morta no caixão. Maluco! Tá lindo, hein? Parecendo um defunto. Eu fiz depois de ir a manicure. Entrei no carro e disse pro meu marido. Estou me sentindo uma princesa. Aí meu filho disse. Uma rainha, né, mamãe? Aí eu todo orgulhosa. Disse pra ele. Ah, é? Você me acha uma rainha? Aí ele disse. Sim. Porque você é muito velha pra ser princesa. Crianças sinceras demais. Na excepção do pronto-socorro infantil, é isso? PS infantil. Época de inverno. Que a criançada resolve ficar doente todas ao mesmo tempo. Eu tô com a minha filha, que tinha 3 anos na época, aguardando o médico chamar. Ela, muito comunicativa, começa a perguntar para os pais e para as crianças o que cada um tinha pra estar ali. Até chegar no cantinho da recepção, que tinha um homem de cabelo comprido, barba, mexendo no celular. Ela me vira pro homem e pergunta. E você, Jesus? Tá fazendo... Olha isso que acontece comigo, né? De um pouco de barba e cabelo. E a criança pergunta isso pra mim. Eu falaria. Eu vim aqui para curar todo mundo. Ai, ai. Esse foi o último. Mas temos mais coisas. Essa é uma outra página que mandaram pra mim reagir. Que, olha, não dá pra... Não tá em menor condição de ler esse nome. Então eu vou falar só o que tá aqui embaixo. Que é o Gloom Postagem. Ok? Porque isso aqui não dá... Não dá pra ler. Mas vamos ver aqui os posts. Primeiro post. Meu primeiro trampo como tatuador. Ah, vídeo tem áudio. Deixa eu pôr meu foninho aqui. Pera aí. Pronto. Vamos ver. Meu primeiro trampo como tatuador. Tirando ali. Gente, pera aí. Não, tá... Isso aqui não tá com cara de que fez agora. Não, isso aqui não tá com cara de que fez agora, não. Não, isso aqui não fez agora. Ah, apesar que tá bem avermelhado aqui assim, né? Não sei. Não sei. Esse aqui, vamos ver o que que é. Isso é um outro vídeo também. Minha mãe dizia, né? Que meus amigos iam me abandonar, não sei o que. Que meus amigos não prestavam. Mãe, de verdade? Meus amigos de carne e você até me abandonou. Mas os imaginaram igual o Big Big me abandonou. Eu sempre tenho aquele amigo que... Você me abandonou, não me abandonou nada. Eu não esperava esse final. Maluco. O que que tá acontecendo ali? Não sei. Ele deve estar sendo guinchado, né? Não sei. Eu espero que seja um carro sendo guinchado. Próximo. O que que é isso aqui? Peixe, é isso? Gente, que ensaiação do peixe, maluco. Não toque no Vitor. Tá escrito lá. Não tocar no aquário. O cara vai tocar. Que isso aqui é uma cozinha? Vamos ver. Meu Deus do céu. Morre aos 53 anos, Manuel Gomes, conhecido como Caneta Azul. Não, 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 não. Canetado do Caneta Azul. Bancada. Tem mais. Ah, não. É coxinha um real, velho. É barato demais. O que? Continua um real? O que que tá um real aqui? Ah, coxinha. Coxinha um real. Eu acho que aqui era coxinha e não continua, né? Mano, coxinha um real, velho. Barato demais. Barato um real a coxinha, né? Vai também saber a procedência, mas vamos lá. Não, velho. É barato demais, né? Um real. Fih, aqui nessa cidade as coisas é tudo barato, né? Ô, mas já aumentou, cara. Virou a esquina uns 50. Sabe o que que é isso? Quando você vai num bairro mute, né? E aí você sabe que na mesma cidade tem sempre aquele bairro que é rico. Às vezes a coxinha é a mesma, mas aqui é um real. Ali é um e 50. Esse lugar fica bem na esquina dos dois bairros. Aqui não é um vídeo, é um post, é isso? Vídeo, vida de Rottweiler. Gente, meu Rott é... Essa carinha aqui. Todo bairro tem um cachorrinho desse. O que temos aqui? Qual é a profissão de vocês? A gente trabalha com programa. Mas nesse programa aí que vocês estão pensando não, tá? Até porque a gente nem sabe mexer no computador. Como é que é? Do nada. A gente trabalha com programa. Mas nesse programa aí que vocês estão pensando não, tá? Até porque a gente nem sabe mexer no computador. A gente nem sabe mexer no computador. O que é isso aqui? Hoje, Amazonas, Brasil. O que tá rolando aqui? O que tá acontecendo aqui? É só isso mesmo, o post? Ok. Tem um humor peculiar que às vezes eu não entendo. Desculpa. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Temos um... Que isso? Que isso, gente? Chega. Eu tenho medo desses vídeos assim. Que isso? Eu tenho medo desses vídeos assim. Não, não quero mais. Parece aqueles vídeos tipo da Samara que apareciam várias imagens seguidas, não parece? O que é isso aqui? Temos um print. Na onde eu tenho cara de brasileiro doido? Meu avô era alemão. Nada a ver, brasileiro. Tô mais pra italiano. Pode ser. Ou alemão mesmo. Sou descendente de alemão. Só olhar a história do Rio Grande do Sul. Quem sou eu pra negar? Não é mesmo? Um cachorrinho. Vamos ver o que esse cachorrinho vai fazer. É. 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 Nossa, olha a perna dele, coitado. Gente. Ainda bem que ele consegue ficar em pé, tadinho dele. O que é isso aqui? Eu vou fazer uma comidinha. Ok. É um alho poró ali. Não sei o que mais. Ah. Não. Oh. 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 Ah, ela vai no lugar dele. Não ponha meu filho aí. É ele, né? A mãe tá amamentando. É o pai. Essa tocou meu coração. Achei emocionante, viu? Com essa dá pra gente finalizar. Olha, tô até chorando aqui, gente. De emoção. Desse último. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau.